12 horas e 34 minutos, estamos de volta com o programa da comunidade, a gente segue com a nossa ronda policial e a gente vai trazer agora mais informações sobre prisões, prisões de amazonenses envolvidos com remessa de drogas para o Rio de Janeiro. Quem vai trazer os detalhes para a gente aqui na tela é a Sara Alencar. Sara. É isso mesmo, a prisão foi uma ação em conjunta do Departamento de Repressão ao Crime Organizado, DRCO daqui de Manaus e a polícia do Rio de Janeiro. Segundo as investigações, o casal Geri Alves dos Santos e Ani Mari Roque Dantas são suspeitos de fornecerem drogas que vinham de Tabatinga para o Rio de Janeiro. As drogas eram transportadas em carros por outros traficantes e chegavam até lá pelas estradas. Com eles foram encontradas balanças, cadernos com anotações das operações e um notebook. Além do casal, também foi preso o Reginaldo Rodrigues da Silva, que é um foragido do Mato Grosso. E ontem, lá no Rio, mais 17 pessoas foram presas, suspeitas de participarem dessa ação de tráfico de drogas. Sara Alencar, para o programa agora. Obrigada, Sara. Ali era uma tornozeleira eletrônica, né, Ivan? Porque até isso o pessoal dá um jeito. Olha só, gente, 12h36. É, né, por falar em tornozeleira eletrônica que vai ficar em casa, daí o Pinheiro, né, com tornozeleira eletrônica. Ontem a gente estava ali, cara envolvido, infelizmente, gente, não tem como deixar de comentar, o cara envolvido com um desvio enorme de dinheiro lá no município de Quari, envolvido com pedofilia, vai cumprir pena em casa. É por isso que tem gente que fica revoltado com essas concessões, infelizmente. É direito, está previsto a lei, tá, a gente tem que mudar essa lei. A lei é que tem que ser mudada, infelizmente. É só minha humilde opinião, tá? 12h36, vamos mudar de assunto? Vamos falar de esporte, vamos falar de vôlei. As jogadoras que disputam a Superliga de vôlei já estão em Manaus, as jogadoras do São Caetano e do Praia Clube já estão em Manaus, e a gente vai acompanhar um pouquinho como é que foi o treino delas, quem vai trazer as informações pra gente é o Fred Rocha aqui na tela. Fred? O Praia Clube de Belo Horizonte está treinando neste momento aqui na Arena Amadeu Teixeira. Atividade já está no finalzinho, o time se prepara para enfrentar o São Caetano. Entre as destaques do time tem a Fabiana, atleta da seleção brasileira e bicampeã olímpica. O São Caetano, adversário do Praia, vai treinar aqui mesmo na Arena a partir das 5h30 da tarde. As duas equipes se enfrentam na próxima sexta-feira a partir das 8h. O treino não é aberto ao público, mas alguns torcedores que vieram conseguiram entrar. Os ingressos custam R$ 30,00 a arquibancada superior, R$ 50,00 a arquibancada inferior e R$ 100,00 a VIP. Fred Rocha para o Agora. Obrigada, Fred Rocha. Vamos para o nosso Agora premiado. Você não... Não fale alô. Você vai dizer Carol Beauty Center, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Atenção você que ligou durante todo o programa, a gente vai lá para a zona norte da cidade, hein? Carol Beauty Center, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Atenção, eu vou dizer alô. E você que está aí do outro lado, não diga alô. Alô? Carol Beauty Center, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Uhul! Direitinho, foi melhor que eu. Acertou direitinho. Quem está falando? É o Júnior. Júnior, tudo bom, Júnior? Júnior. Júnior, tu está nervoso? Com medo de errar a frase? Como? Tu está nervoso com medo de errar a frase? Por isso que tu está falando assim, baixinho e tal, assim, muito... Não, eu estou não. É porque eu estou meio louco. Quem está em casa? A minha namorada. Ela que vai para a Carol Beauty Center arrumar o cabelo? Sim. Olha que show, Júnior! Como é o nome da namorada? É o meu carinho. Deixa eu falar com ela. Fale aqui. Fala aqui, amor. Alô? Oi. Oi, amor! Amor, tu ganhou, amor! O vale-presente do teu namorado. O que é que tu vai fazer lá na Carol? Vai ficar loura? Eu acho, porque até que eu estava querendo mesmo, olha. Olha que show! Só o agora te proporciona a realização do seu sonho. Está vendo o que é o agora? Está vendo? Já vai arrumar o cabelo para o fim de ano, viu? Está bom. Vai ficar loura, graças ao amor que mandou, um super, que mandou muito bem, ligou e acertou direitinho a frase. E Ivan foi o menino que ligou, porque ela podia saber melhor do que ele, mas não, ele estava ali, olha, na biqueira, acertou direitinho. Tem que vir buscar hoje, viu? Fala com a produção. Olha só, gente, 12 horas e 39 minutos, a gente encerra o programa da Comunidade com os vídeos de quem está mandando para participar da promoção da Larissa Manuela. Amanhã a gente vai conhecer o ganhador, viu? Promoção, fábrica de eventos e agora. Um grande beijo para você, tchau e até amanhã. Baixas e abondadores, mora o meu grande amor, coloquei seu nome com várias cores, no livro que ele me emprestou. Mantei o balas e mariolas, roubei as flores todas do jardim, eu passo tudo na minha escola. Pra ver se ele gostar de mim. Passo na tua rua e tropeço bem na frente da tua porta. Boba, faço juras de amor bem debaixo da janela. Se você me olha, faço a louca, finge que não é comigo. Vivo! Mas dentro dos sonhos é o herói que me salva do perigo. Meus coro, viagens e roupas caras, quero a vida de uma superista.